Música Primeiro Ministro Toro Matanrua, kreativa a atividade arte marcial tolu, nebe governo suspende. Ceremonia reativação batividade arte marcial tolu, ne, halaui quinta semana, ne, ia GMT Dili. Arte marcial istolune, makhanesan, persaudaraan, setia hati, terrate, KPSHT, ikatan kerasakti, KIKES, no manekuan, reklaren, KORKA. Primeiro Ministro Toro Matanrua, kide skurso hateteng, Estado Timor Leste, ia politik e idedet, makhalibur arte marcial syra, laos atuhafahe. P.E.P. proposta a liniu, liniu organelli, elinii e elinii siano. Obrigado. 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 Obrigado.